O Miguel ficou um ano internado em Umutade, um ano e oito meses, dois anos e oito meses. Quando ele saiu, ele saiu bem comprometido. Durante todos esses anos, a gente ficou com ele no escuro, sem saber qual era o diagnóstico dele. E o ano passado, a gente descobriu que o Miguel tem insuficiência de surfactante, uma doença genética. O Miguel estar no Karatê, conseguindo fazer o esporte, é um milagre. A médica diz que, por entusiasmo da mãe, o Miguel está aqui. Mas eu acredito que, por força de vontade dele, pelos amigos que ele tem, por professor, por tudo, por todo o ambiente, Para mim é muito importante ter o Miguel fazendo, fez muito bem para ele. O Miguel já tem um grande futuro, igual o tijolinho, a gente vai montando devagar. Logo, logo ele vai competir também em luta, entendeu? Ele já é um grande atleta, mas ele tem um futuro muito longo e vitorioso. Há quatro anos atrás, eu tinha meu filho deitado no leito de hospital desenganado. E hoje eu tenho meu filho lutando pela vida, se superando e sendo um exemplo. Música 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 Legenda Adriana Zanotto